Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez do Tessal de 2021, vou estar ensinando com vocês a como ativar e acessar o meu texto em alto contraste nesse bar aqui, é bem simples, você vai vir em contrações, rola lá embaixo, acessibilidade, rola para baixo novamente, e vai vir nessa opção, texto em alto contraste, ativou, ele vai ter o texto em alto contraste, ele vai destacar o texto, se ativou ele vai ficar um pouquinho mais apagado, a diferença é pequena gente, mas fica mais bonitinho, e é isso, deixa eu te ajudar aí, gostei do vídeo, deixa eu te gostei, compartilhe, inscreva-se e me mate sininho para não perder novos vídeos, obrigado a um de vocês todos são incríveis, então tchau e até a próxima, e olha gente, ficou bem legalzinho, ficou destacado os textos, eu gostei, vou deixar ativado, então fui! Tchau! 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 Tchau!